Teda, teda, pesita, sagoruga, ocida, sagorica, vacita, na gorita, sulica, peloice, humiva, sagorica, vacita, na gorita, sulica, peloice, humiva, da minha louva, dize, e te ver a luz, dize, e te ver a luz, dize, e te ver a luz, dize, você dracete e te ver a luz, dize, e te ver a luz, dize, e te ver a luz, tê te ver a luz, d dá praiku, e te ver a luz, dize your lightira, ,, você dracete, e te ver a luz, dize, olha eu a luz, dize, porque BCA é mesmo, Um menino, menino, bravo, uvele, uvele, te tu saata. Um menino, menino, bravo, uvele, uvele, te tu saata. Bravo! Bravo!